Olá, o nosso Viva Bem de hoje está começando e nós vamos apresentar o último episódio de uma série de programas voltados à terceira idade. No Dia Internacional e Nacional do Idoso, o nosso tema é quedas. Um estudo realizado pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, em Santa Catarina, mostrou que cerca de 30% dos idosos acima de 65 anos ou mais caem pelo menos uma vez ao ano. O índice sobe para 51% em pessoas com mais de 85 anos. Os lugares mais comuns de quedas são o banheiro e a cozinha de casa. Quais as doenças que mais afetam os idosos e provocam quedas indesejadas? Sobre essas e outras questões, eu converso agora com o médico, neurologista e geriatra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Matheus Roriz Cruz. Ele também é professor adjunto da Faculdade de Medicina da URGS e diretor da Clínica de Neurogeriatria e Alzheimer. Mas antes de começar a nossa conversa aqui no estúdio, nós vamos conhecer a história de vida do Nelson, que vive em uma instituição que acolhe idosos aqui em Porto Alegre. Vamos lá, gente? O Viva Bem veio à SPAM, Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados. Conhecer a história do Nelson, de 72 anos. Ele sofreu uma queda devido à sua doença de Parkinson. Ele chegou aqui na SPAM em 2011, já porque estava com algumas dificuldades para os autos cuidados, que nós chamamos de atividades básicas de vida diária. A família dele não tinha por trabalhar condições de dar o suporte necessário. Eu percebi que ele caminhava com muita dificuldade. No exame eu percebi que ele estava muito rígido, com os passos curtos e tinha um tremor. Característicos da doença de Parkinson. Iniciamos com o tratamento, ele melhorou, melhorou a mobilidade e, segundo conto, voltou a ser o idoso Alegre, que ele era antes. Isso eu pude observar. Inclusive, o apelido dele era o namorador da SPAM, porque ele vivia conversando com as idosas. Mas a doença foi progredindo e ele teve a infelicidade de tropeçar no próprio chão pela dificuldade de mobilidade da doença de Parkinson. Isso mesmo com o tratamento, ele já vinha evoluindo há alguns anos com a doença. caiu e fraturou o colo femoral à direita. E o tipo de fratura que ele teve necessitou de repouso por aproximadamente dois meses. Agora que ele está recém começando a poder apoiar o membro e a fazer uma fisioterapia que nós chamamos de apoio antigravitacional contra a força da gravidade. É muito importante que o idoso, assim que ele caia e tenha uma fratura, que ele possa iniciar imediatamente a fisioterapia. Existem basicamente dois tipos de fratura. Esse tipo de fratura que o senhor Nelson teve necessita de repouso por cerca de oito semanas a doze semanas. Mas aquela que precisa colocar uma prótese, na verdade, o indivíduo já pode apoiar o membro no mesmo dia ou no outro dia e deve, porque acelera a recuperação dele. Quando a pessoa fica parada, atrofia não só a musculatura, mas todo o acoplamento neuromuscular. Então, é muito importante. Antigamente, os idosos ficavam na cama muito tempo, hoje não. A fisioterapia é iniciada já no outro dia, mesmo que não possa apoiar. Porque quando a pessoa puder ficar de pé e caminhar, ela não vai ter, pelo menos, perdido tanta massa muscular. Então, é um fator de risco para quedas a doença de Parkinson, assim como outras formas de Parkinsonismo. Tem que ver a patologia do paciente, do idoso primeiro, né? E a questão do calçado, a questão da roupa, da cama, dos banheiros. Tudo isso tem que ser adaptado ao idoso para evitar risco de queda. Corrimões apoiadores nos banheiros. Tudo isso tem que ser levado em consideração, que isso ajuda a evitar a queda. Tapetes, esfarrapados as pontas, questão de calçado, que não é o solado emborrachado. Por exemplo, pantufas, isso é um risco muito grande de queda com idosos, esses chinelos, né? A questão das cores ser só um tom, tem a mesma tonalidade, mas com tons um pouquinho diferentes, a cor igual, mas com tons diferentes. Então, ele não consegue assimilar, saber onde que é a saída, onde que é a entrada. Então, o risco de fazer uma queda também é muito grande. Por exemplo, os móveis da mesma cor da parede, tom sobre tom, isso dificulta também bastante. E a questão do reflexo do idoso também, né? A questão da luminosidade também. Isso pode interferir bastante no risco de queda, ambientes mal iluminados, né? Isso também dificulta bastante o idoso e facilita a queda do idoso. Pacientes cardíacos, pacientes neurológicos, pode ser demência, mal de Parkinson, né? Sequelas de AVC, né? Demências, Alzheimer, né? Pacientes com problema geniturinário, pacientes com osteoporose. Todos esses têm risco de queda. O carinho e o amor são elementos essenciais para o idoso se sentir seguro e protegido contra qualquer tipo de queda. Nós procuramos dar atenção, orientação. Nós orientamos o idoso para que ele... A gente dá aquele carinho que ele necessita, para que ele se sinta seguro, né? E possa ter essa qualidade de vida com o apoio, com o nosso apoio. Então, nós procuramos orientá-lo na forma como ele deve caminhar, como é que ele deve manter esse contato com os demais idosos, a socialização. Assim, nós temos todo o cuidado com a questão do carinho, da família, de fazer a integração, de buscar a família também, de orientar essa família para que o idoso se sinta mais seguro, mais resguardado em todos os sentidos. Buscar a família para que ele realmente sinta essa segurança total e isso também evita as quedas. Quando ele se sente querido, amado por todos, ele tem, ele caminha com mais segurança. A SPAM também realiza obras para evitar quedas dos idosos. A nossa preocupação sempre é dar as melhores condições possíveis para os idosos que moram aqui. Então, desde o ano passado, nós estamos fazendo reformas que visam justamente melhorar as condições da casa como um todo e sempre preocupados com a questão da segurança do idoso, né? Podemos ver, por exemplo, os nossos corrimões, nos nossos banheiros também tem corrimões que auxiliam as pessoas para que elas possam sentar. À noite, nós fizemos uma iluminação adequada para o idoso que levanta e tem que ir ao banheiro para que essa luminosidade seja agradável para ele. Nós temos rampas também que procuram evitar que as pessoas utilizem escadas. Então, as reformas que estão sendo feitas visam todo o bem-estar deles, os banheiros, os pisos antiderrapantes. Hoje, nós estamos com o sistema de aquecimento a gás da água, né? Substituindo os chuveiros elétricos. Isso também auxilia ao idoso para que ele não utilize temperaturas altas no caso do banho, né? Toda temperatura é controlada. Enfim, então a gente faz o que a própria Anvisa recomenda que seja feito, né? Isso vale também na área da enfermagem, vale na área da nutrição. São coisas que a gente procura fazer sempre para o bem-estar deles, né? Pois é, a gente viu nesta matéria aí, aliás, parabéns para quem realizou a matéria, excelente quem participou dela, dando essas informações tão importantes para a gente. A informação é fundamental para a população e, graças a Deus, a gente tem mais informações hoje, mas ainda precisamos aumentar este volume de informação, né? Porque quantas pessoas foram orientadas só por essa matéria, né, doutor? Prazer em lhe ter mais uma vez no programa. Muito obrigado, Isabel. Sem educação em saúde, não há como as pessoas, sabendo, né? Não sabendo daquela intervenção, utilizá-la. Então, utilizar a intervenção, fazer exercício físico, fazer atividade, fazer dieta. Então, isso é conhecimento em saúde, é educação em saúde, né? Mas eu quero começar com uma pergunta bem instigante. Só porque se está velho, se tem a possibilidade de andar caindo, doutor? Sabe aquele ditado, está caindo de maduro. Será que maduro tem que cair, doutor? Obviamente que não, né, Isabel? Então, talvez a fruta madura, mas o ser humano não. Ser humano não, claro. Então, todos nós vemos diariamente, praticamente, vídeos postados no Facebook, via YouTube ou outras fontes, mostrando idosos com próximo de 100 anos ou eventualmente mais, fazendo maratona, né? Exatamente. Ganhando maratona, inclusive, naquela faixa etária. Fazendo algumas acrobacias, né? Dançando, né? Danças complexas, não danças simples, né? Claro. Competindo, inclusive, em danças. Então, é claro que com o envelhecimento normal, existe uma certa diminuição da capacidade de fazer muitas mudanças bruscas de postura. Mas o principal não é a idade, o principal é o desuso, né? Ah, ok. Parar de fazer atividade física, parar de fazer exercícios. Ou seja, isto aqui é uma máquina que precisa de movimento. Isto já está posto? Sim, sem dúvida. Então, sem movimento, para. Bom, mas no caso do vídeo que nós vimos, uma doença acelerou a queda, não foi isso, doutor? Exato. No caso do seu Nelson, ele tem doença de Parkinson, né? Assim como a doença de Parkinson, outras formas de parkinsonismo, né? Por vários pequenos AVCs no cérebro, que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem, né? Então, vai levar... Aí eles ficam imperceptíveis. Exato. Cada um deles, isoladamente, são imperceptíveis. Mas devagarinho, a pessoa começa a caminhar arrastando os pés, né? Tem dificuldade, começa a ter quedas, né? Muitas vezes, hipertensos, diabéticos, tabagista ou ex-tabagista. Então, essa observação é importantíssima. O senhor me dá uma dica perfeita, que é de observação do movimento dessa pessoa. Exatamente. Começou a mudar. Claro. Então, não é normal, né? Em idosos de qualquer idade, caminhar arrastando os pés com os passinhos curtos. Isso quase sempre significa a doença cerebral, né? Porque quem comanda a marcha é o cérebro. Perfeito. Aliás, é o órgão maior do nosso organismo? Outra, é o órgão que recebe o maior volume de sangue, porque é o mais especializado, né? Então, o cérebro, ele pesa aproximadamente 1%, 1 a 2% do peso do corpo e ele recebe 20% do volume sanguíneo. Então, sem dúvida, é o órgão mais importante. Mais importante. Já estamos dizendo que não é o coração. Atualmente, tem gente que já considera que o cérebro é que comanda até o coração. Eu sou suspeito para falar, porque além de gerir, eu sou o neurologista, né? Então, é o órgão superior, não é a tua que ele está em cima. Mas, Isabel, além do parkinsonismo pela doença de Parkinson, parkinsonismo microvascular, que nós chamamos, também queria chamar a atenção do parkinsonismo medicamentoso. Muitos medicamentos utilizados a longo prazo também causam rigidez e pernas travadas para caminhar. Inclusive, remédios usados, entre aspas, para labirintite por muito tempo. Tem gente... Ah, é? Isso. Então, a labirintite, ela não costuma causar queda. Ela até pode, porque o idoso, quando ele está numa crise, ele nem levanta da cama, tá? E aí ele começa a usar, por exemplo, medicamentos para labirintite. Eu conheci gente usando há 20 anos, sendo que se trata a crise de labirintite por um período muito curto. E outra, labirintite, a pessoa tem que sentir que as coisas estão rodando em volta, ou ela está rodando em volta. Não uma tontura, simplesmente. Isso. Então, as tonturas não vertiginosas nunca são labirintite. Então, muitas vezes o idoso tem desequilíbrio para caminhar, ele sente desequilíbrio, risco aumentado de queda, e ele interpreta isso como sendo uma tontura porque ele não tem outra palavra. Mas não é, nesse caso, labirintite. E se usar um remédio para labirintite, só vai piorar a situação. Então, em medicina, como em toda medicina, o principal é o diagnóstico. Sem o diagnóstico, não há como ter um tratamento efetivo. Claro, claro. E o diagnóstico, gente, todos nós sabemos que tem que buscar um especialista. Então, nada melhor do que fazer uma visita a um especialista para saber disso, como é que está a nossa vida nesse momento. Mas, neste momento exato, eu tenho que pedir um pequeno intervalo e nós já voltamos que estamos só na metade do programa. Tem a outra metade que nós vamos ter mais informações precisas de um especialista que vocês pediram que ele voltasse e ele voltou na nossa série Idoso. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Viva Bem de hoje. Ah, você já sabe, né? Pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br. Mas, claro, também podem nos encontrar lá no facebook.com.br, programa Viva Bem. É muito bom quando a gente vê vocês participando, se comunicando com a gente, como para o nosso entrevistado voltar ao programa, como é o caso do Dr. Matheus. José, nós continuamos aqui a nossa conversa, então, com o Dr. Matheus, médico, neurologista e geriatra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nome dele todo, Matheus Roriz Cruz. Matheus, também é professora de junto da Faculdade de Medicina da URGS, diretor da Clínica de Neurogeriatria e Alzheimer. É um prazer ter um homem aqui, um doutor tão capacitado e com muitos, vai chegar aos cento e tantos anos de vida, com certeza, né, Dr. Matheus? Eu vou lhe convidar para o meu aniversário, hein? Para mim vai ser maravilhoso. Pois é. Então, aqui a gente continua com bom humor, claro, mas falando de um assunto sério, que são as quedas, como a gente mostrou o vídeo do Dr. Nelson no primeiro bloco do programa. Mas, doutor, o senhor falou em algumas doenças que aceleram esse processo e que fragilizam, posso dizer assim, o idoso nessa faixa etária, né? Que às vezes varia, às vezes é 70, 80, às vezes é mais, às vezes é menos. Nós não sabemos o que está na nossa ficha aqui de vida, porque a gente não consegue ler, a gente fica na surpresa, né, doutor? Claro. Outras doenças que podem levar ou possibilitar mais quedas, doutor? Claro. Antes de falar das doenças, Abel, eu só gostaria de complementar os medicamentos, né? Ah, certo. Nós falamos dos medicamentos que são usados, às vezes, indefinidamente, né? Muitas vezes sem o médico saber e que causam parkinsonismo medicamentoso, como se fosse um parkinson, mas na verdade não é parkinson. É um parkinsonismo medicamentoso, travam as pernas ou aumentam as quedas. É o reflexo daquele volume de medicação. Isso, eu gostaria de citar também que muitos medicamentos que agem no cérebro, incluindo um dos mais prescritos no Brasil, clonazepam, rivotril, esses remédios de taja preta, eles também aumentam em duas ou três vezes o risco de queda, tá? Recentemente saiu uma pesquisa, ontem eu estava vendo, teve uma repercussão na mídia leiga, que aproximadamente metade dos remédios utilizados nos idosos podem aumentar o risco de queda. Então, veja que a questão não é simples. Claro, uns mais, outros menos. Mas é alto? É muito alto, então uns mais, outros menos. Então, outras doenças, né? Hipotensão postural, o que é que é isso? Quando a pessoa fica de pé, a pressão sistólica, que é aquela mais alta, cai em mais do que 20 ou 30 milímetros de mercúrio. Então, por exemplo, a pessoa quando está sentada, tem uma pressão, digamos, de 15, né? Ou 150, né? Quando ela fica de pé, essa pressão cai para 12 ou 120, que é uma queda de 30 milímetros de mercúrio, tá? Isso caracterizando hipotensão postural e a pessoa sente a vista escurecer, fica meio zonza e ela fica de pé um tempo antes de sair caminhando. Porque se ela sair caminhando, ela pode cair. Ou pode cair mesmo ficando de pé mais tempo. Então, o organismo tenta adaptar um pouquinho, mas hipotensão postural comum em doenças cérebro-vasculares, quem já teve AVC e quem tem esses vários mini AVCs que eu citei, comum em quem tem insuficiência cardíaca, o diabético grave, avançado, que já usa insulina há muito tempo. Então, a hipotensão postural é uma outra doença. O diabetes, né? O diabetes mais grave, insulino dependente, né? Também ele vai lesando os nervinhos que regulam a pressão. Então, também podem causar hipotensão postural. Também vai lesar os nervos dos membros inferiores e a pessoa meio que não sabe onde é que está o pé. Então, isso, essa diminuição que nós chamamos da propriocepção, de onde é que está essa parte do corpo, também pode aumentar o risco de quedas, né? Mas, então, além dessas doenças neurológicas, eventualmente algumas doenças cardíacas, algumas doenças endócricas, como o diabetes e os medicamentos, né? Que são as principais causas, tá? Eu gostaria de citar também as causas externas, né? Porque muitas vezes, o jovem, se ele tropeça em algum objeto, ele sai meio que cambaleando e consegue se recuperar muitas vezes. Claro. Então, o tamanho do desafio que a pessoa tem que superar quando ela tropeça, por exemplo, vai depender da sua reserva de equilíbrio. Para ter essa agilidade. Eu posso chamar de uma agilidade. Exatamente, essa agilidade, exatamente. Então, o idoso que não pratica atividade física, que já está caminhando com dificuldade, com os passos curtos, então, às vezes, se ele virar, né? Ele pode tropeçar até no próprio chão, como foi o caso do seu Nelson, né? E cair. Então, o que... Nós precisamos eliminar os objetos que aumentem o risco de quedas, né? Como tapetes, se tiver um degrau pequeno em casa, ou grande, pior, ele tem que ser eliminado, criar rampa, né? Então, criar... E sinalizar isso quando tem que ter, né? Exatamente. Quando não pode eliminar. Os apoios laterais, então, os corrimões, né? Como foi demonstrado na SPAM, nos banheiros, né? As barras de apoio para tomar banho. Então, todos esses mecanismos, a luzinha acesa no banheiro, para a pessoa que levanta à noite para urinar, ver o caminho, enxergar, para não tropeçar no objeto que ele não se deu conta que está no meio do... Então, tudo isso somado, diminui significativamente o risco de quedas no idoso. Ah, perfeito. Tá. Mas aí, doutor, me chama a atenção, como eu trabalho com teatro com idosos, eu vejo como o teatro ajuda a atenção ao contexto, ao ambiente que está. Claro. Esse trabalho com atenção também agrega um valor significativo para esse idoso se prevenir das quedas. Sem dúvida. A grande questão, Isabel, é que a mesma doença que está, por exemplo, lesando o sistema nervoso central, ou o mesmo medicamento, por exemplo, o Rivotril, né? Que está sendo usado para a pessoa dormir à noite, ele vai, muitas vezes, diminuir a atenção, além de aumentar o risco de quedas. Então, muito pelo... Ah, perfeito. O meio pelo qual o remédio, inclusive, aumenta o risco de quedas, no caso desses estágias pretas, né? A maioria deles, né? É diminuindo a atenção. Claro, claro. Tá? E diminuindo também o tônus muscular. Ele dá um relaxamento, posso chamar isso? Claro, sim, exatamente. Um relaxamento que a pessoa fica... E alguns outros causam impotensão postural, né? Então, a pressão cai mais quando a pessoa fica de pé. Então, os mecanismos pelos quais os medicamentos podem aumentar o risco de quedas são múltiplos, né? Claro que a atenção é muito importante, né? Mas, esses idosos que têm um risco aumentado de quedas, a maioria deles tem já alguma doença cerebral, como esses vários mini AVCs muitas vezes não sabem, né? E essa mesma doença no cérebro também vai causar diminuição da atenção. Claro. Então, o assunto não é simples. Claro. Doutor, mas eu quero pegar uma questão que eu já andei lendo esses dias, de que a maioria dos idosos de 70 anos ou mais são sadios. Sim. A maioria. Sim. Então, nós estamos falando aqui de uma população que precisa de atenção bem mais focada. Exato. Mas a gente vê, como o senhor mesmo disse, né? Os idosos ganhando competições, praticando esportes, que também é uma outra parcela. Mas, confere isso, que a maior parcela dos idosos de 70 ou mais não tem doença nenhuma e são sadios? Isso vai depender da região, inclusive, do Brasil, do país. Vamos falar isso. Porque, nos países desenvolvidos, por exemplo, no Japão, os idosos são extremamente saudáveis, né? De 90, de 100? Isso. Então, porque eles são magrinhos, né? Não são obesos na meia-idade, então não têm diabetes, né? Pressão alta eles até têm, mas, porque eles comem bastante sal. O senhor andou pelo Japão fazendo estudos? Sim, eu fiz doutorado lá no Japão. Doutorado no Japão. Então, a população brasileira, Isabel, como é uma população de países em desenvolvimento, é uma população que, às vezes, fica muito tempo sem saber que é hipertensa, ou não tratando a hipertensão. Pelo desconhecimento. Ou tratando inadequadamente, isso vai lesando o cérebro. Diabetes, a mesma coisa. Então, a população brasileira, ela é mais doente do que essas populações de países desenvolvidos, do norte da Europa, do Japão, do Canadá. Os Estados Unidos estão no meio termo. Então, é natural que, no Brasil, os idosos tenham maior risco de quedas do que em outros países. Mas, mesmo no Brasil, nós podemos dizer, como essa pesquisa, tu citaste, demonstrou, que a maioria dos idosos não tem problema com risco de quedas. Mas, à medida que nós vamos nos aproximando dos 80 anos, daí dos 80 anos para cima, passa a ser praticamente 50%. Bom, alguém pode dizer, bom, queda, na verdade, é um acidente, porque cair até o jovem pode cair. O jogador de futebol cai, né? Então, o que diferencia, Isabel, é que, primeiro, o indivíduo que tem duas quedas no intervalo de um ano, é muito provável que essas quedas não sejam acidentais. Mesmo uma queda, qual foi a circunstância que... Tem que estudar bem como é que ela aconteceu. Isso, então, qual foi a circunstância? Alguém saiu feito louco, correndo, porque achava que o prédio estava incêndio e tropeçou na escada e caiu? Ou a pessoa levantou à noite para ir no banheiro e tem uns passinhos curtos, entendeu? E caiu. E eu quero pegar a questão da queda, que quantas mortes, um tempo depois, acontecem por causa da queda, doutor? Exato. Então, queda como doença, como a síndrome, não como doença, mas como uma síndrome que tem várias doenças a causando, é a quinta, como eu mencionei, causa de morte entre idosos americanos. No Brasil, a grande maioria das faculdades de medicina não ensina aos médicos como se avaliar queda no idoso. Ah, ok. Então, os médicos não são treinados, especialmente se eles não forem geriatras, neurologistas, a como avaliar queda no idoso, porque não se coloca isso como... Quedas já são um problema de saúde pública no Brasil. Nós não temos dados confiáveis, porque os médicos, a pessoa pode morrer de uma pneumonia, caiu, fraturou o colo de fêmur, ficou internado muito tempo, pegou uma pneumonia e morreu. No atestado de óbito, vai pneumonia, no máximo a fratura de colo de fêmur, mas não vai quedas frequentes. Tá, mas a causa foi lá atrás. A causa básica, ela atrás, muitas vezes lá, o Parkinsonismo, medicamentoso, microvascular da doença de Parkinson ou a hipotensão postural causada por uma doença cardíaca, etc. Mas quedas é frequentemente subestimado como uma causa de morbidade, ou seja, de perda da autonomia do indivíduo e também de mortalidade. Claro. Eu quero que o senhor fale um pouquinho, ainda temos um tempinho, sobre o que o senhor falou no primeiro bloco, né? Nós estamos no final, já no último minuto do programa, a questão de muito tempo na cama em função da queda e que pode causar... Perfeito. Até a fisioterapia mudou. Isso. Então, existem... Se a pessoa fratura o fêmur, tem dois tipos de cirurgia, a prótese e a outra, que é quando a fratura trocantérica coloca parafusos e placas. Quando é prótese, a pessoa já pode sair apoiando no outro dia e ir caminhando, que é o ideal. Claro. Os traumatologistas fazem isso. Claro. Quando é o outro tipo, o outro tipo de fratura que precisa de pinos e parafusos, a pessoa tem que ficar acamada por dois a três meses para consolidar primeiro. Mas ela tem que fazer fisioterapia muito intensa, mesmo sem poder apoiar.